A comunicação do nosso projeto, como é que tem que ser feita? Também, isso vai de empresa para empresa. Muitas organizações, em muitas organizações, nós temos para o grupo de projeto, esse é um caso real, um projeto que eu toco hoje, para o grupo de projeto, ou para o comitê de projeto, a gente tem uma avaliação mensal do andamento de todas as pastas dentro do projeto, todos os subprojetos alocados ali. Mas eles têm uma avaliação diária ou semanal do andamento das atividades deles, cada gerente. O grupo, ou seja, esse comitê tem uma avaliação mensal, a gente sai com um relatório mensal para o grupo interno. A cada três meses tem uma apresentação para a diretoria, porque é um projeto de 21 meses, então a cada três meses tem uma apresentação oficial para o corpo diretor, para mostrar o andamento do projeto e todos esses controles, de planejado versus executado. Vocês viram como é que é? Os grupos, as informações necessárias de partida para os grupos estão controladas dentro de uma pasta na internet. A necessidade de realocação ou de reestruturação de um recurso humano, por exemplo, também está lá definida, porque lá eu tenho a matriz de competências de cada um dos componentes do projeto, ou seja, aqui eu precisei de um reforço, eu chamo o fulano A ou o fulano B, porque eu sei que ele tem essa expertise e já está na minha matriz, já está desenhado, especificado na minha matriz, que ele tem essa expertise e eu posso buscá-lo. Então esse plano de comunicação também, de novo, depende muito de quem é o cliente, depende muito qual é o seu sponsor na história, depende muito se é um projeto de negócio, se é um projeto filantrópico, filantrópico, depende de uma série de fatores. Além disso, eu preciso planejar todas as aquisições do meu processo, certo? Essas aquisições do meu projeto vão ser feitas ou vão ser trabalhadas de acordo também com o meu sequenciamento de atividades, com as minhas necessidades, minha necessidade de materiais, minha necessidade de alocação de recursos, máquinas, equipamentos ou pessoas dentro do meu projeto, são todos elementos que, definidos, eu posso planejar as contratações, né? E essas contratações também vão voltar lá e vão realimentar o meu orçamento. E, por fim, a gente chega, então, no planejamento dos riscos. Eu vou planejar os riscos depois que todo o restante já está pré-fechado, porque as respostas a determinados riscos podem influenciar o orçamento, que podem influenciar também o cronograma e assim por diante, tá? Então, da IAP também saio aqui com uma vertente, planejar o gerenciamento de riscos. Ah, mas isso é importante? É, é importante. Mas se cada projeto tem um produto novo, como é que eu vou saber o que pode dar errado, o que não pode? Posso, eu tenho que fazer uma análise qualitativa e quantitativa. Como? Identificando os riscos. E como é que eu identifico os riscos? É simples, né? Se eu pegar uma IAP, se eu pegar passo a passo da IAP, o que eu posso obter com ela? É só negar a função, é só negar a atividade que eu preciso fazer. Então, ah, na minha atividade está lá, é contratar uma ferramentaria para desenvolver algumas peças torneadas. Opa, qual é o risco que eu tenho? Ou é disso não acontecer, ou é dessas peças contratadas virem erradas. Eu tenho que negar a função, eu tenho que negar cada um dos elementos de, da onde? Da IAP. Tenho que negar as atividades e as tarefas desenvolvidas na IAP. Então, a identificação dos riscos, ou uma identificação plena dos riscos de um projeto, seria passar em cada uma das caixinhas da IAP e negar a função associada a esse pacote de entrega ou a essa tarefa, né? E a negação sempre tem duas vertentes. Ou é não fazer, não acontecer, ou é acontecer errado. Bom, identifiquei quais são os possíveis riscos, então agora eu tenho que fazer uma análise qualitativa desses riscos. O que é essa análise qualitativa desse risco? Gente, qual é o impacto dele dentro do meu projeto, né? Qual a gravidade desse risco? Eu tenho que avaliar o que a gente chama de grau de risco. É nessa fase que eu determino um grau de risco. Esse grau de risco é quem determina se eu vou ter que ter uma tensão maior ou menor. E como é que eu calculo esse grau de risco? Como é que isso é trabalhado dentro do plano de risco ou do planejamento de riscos? Olha, eu tenho que levantar a probabilidade do risco ocorrer e eu tenho que levantar o impacto, ou seja, a gravidade que esse risco pode gerar ao projeto, né? Qual o dano que ele pode gerar ao projeto. E aí faço uma avaliação de gravidade. Se eu multiplicar esses dois elementos, eu tenho um fator de risco já pré-determinado, tá? Existem outras formas de calcular, existem outras formas de ver. Por exemplo, é muito comum, uma das ferramentas mais fabulosas para análise de risco hoje são as ferramentas, é um FEMEA, né? Que é a análise de risco de um processo produtivo. Você faz uma análise prévia antes de, para desenhar o projeto, você já faz essa análise. Você avalia todos os pontos desse processo. E no projeto você pode usar também. Então depende, de novo, do tipo de produto, do tipo de cliente, qual é a assertividade que você vai ter, ou qual é o impacto desse risco. Eu posso fazer uma pré-análise dos riscos, fazer uma graduação menor, uma quantificação menor dessas probabilidades de ocorrência de dano. E aqueles que apresentarem um risco maior, aí eu posso tratar de forma mais refinada. Eu posso abrir em tarefas as atividades ou os pacotes entregues, abri-los em tarefas e ver qual a tarefa pode ser, pode ter maior impacto, pode ter maior problema. E aí eu faço um plano de contingência naquela tarefa. Então quando a gente fala que as entradas para todas as fases, para todos os planos do projeto, para as execuções, é também o ativo da empresa? É. Ah, mas isso... Não, isso é extremamente importante, porque muitas vezes é isso que vai determinar as ferramentas. Aliás, é esse ativo que determina como eu vou fazer, como eu vou desenvolver o projeto, né? O que ferramentas eu vou utilizar, de que eu vou dispor para poder desenvolver esses projetos. Faço uma análise quantitativa, né? Vejo aí o impacto em termos de quantidades, em termos de tempo e em termos de custos. Faço um planejamento de resposta ao risco, né? Os nossos famosos planos de contingência. O que é um plano de resposta? O plano de resposta tem duas vertentes. Aqui existe um risco associado. Eu já vou deixar, vou implementar um elemento de robustez no meu projeto, para garantir que esse risco não tenha chance de acontecer. Então é um plano de resposta onde eu vou tentar, ou vou gerar maior robustez no meu processo, né? Maiores garantias no meu processo. Agora esse plano de resposta pode ser assim, não. A chance disso ocorrer e o impacto disso não é tão grande, né? Ela existe, mas tem 10% de chance, 20% de chance. Dependendo do meu projeto, eu posso trabalhar ou assumir esse risco de 10% ou 20%? Então aí eu vou fazer um plano de contingência. Se o risco acontecer, eu vou fazer um acompanhamento. O risco, ah, é que lá até lá, a data tal, o meu projeto esteja desviado ou atrasado em 10 dias. Bom, eu vou fazer um acompanhamento antes e quando eu vejo que já começou a ter um atraso de uma hora, duas horas, eu já sei que aquele risco tem grande chance ou está prestes a acontecer. Então eu aciono o que a gente chama de plano de contingência. Então eu só vou fazer alguma coisa se eu verificar que esse risco realmente está entrando, né? Está entrando no processo, está fazendo parte. Então, de novo, eu tenho duas situações. Uma é, eu posso ter assim, gerar robustez suficiente no meu projeto e outra é gerar planos de contingência e fazer um acompanhamento. Caso ele venha a acontecer ou dê indícios de que vai acontecer, eu aciono esse plano de contingências. Tudo bem? Os elementos mínimos, todos eles vão conter. Por exemplo, o risco, eu sempre vou ter que ver a probabilidade e a gravidade do problema. que possa se apresentar. Eu tenho um risco positivo também. E eu também tenho que avaliar a probabilidade dele acontecer. Porque conforme for o risco positivo que aconteça, ele pode até gerar desconfianças no profissional. Ele usou 30% do tempo que ele precisava para fechar o projeto? Espera aí. O planejamento dele, então, estava errado. Né? Ninguém consegue ter esse ganho. E esses são os riscos. Eu consegui terminar antes do projeto. Eu consegui, em algum momento, ganhar agilidade nesse processo e eu posso ganhar tempo. Ou melhor, eu posso, em determinado momento, olha, eu vou alocar o equipamento A para fazer determinado trabalho. Então, eu já negociei com o meu fornecedor, já paguei antecipado para ele, dizendo, olha, eu vou usar esse recurso na semana 23. E o que que acontece? Chegou na semana 23, ele teve tantas solicitações, tantos pedidos, que ele acabou alocando aquele recurso que ele estava passando para você. Não, não pode? Pode. Porque daí ele pode te dar um upgrade. Ele diz, opa, o equipamento que você pagou, eu não tenho. Mas eu vou te dar um equipamento melhor, mais ágil, mais rápido, pelo mesmo preço do outro. Isso é muito comum, por exemplo, em locadoras, né? Você loca um automóvel hoje, lá numa determinada base, chega lá na locadora, naquele momento está tudo locado. Ele vai te dar sempre uma, sempre um acima. E muitos serviços você tem isso, né? Com equipamentos, ou até com alocação de pessoas. Você também tem essa situação. Olha, eu não tenho aquele recurso que eu ia te passar lá, que era um planejador pleno. Então eu vou te mandar um planejador sênior para fazer o serviço de um pleno. E você tem um ganho no projeto. Então, existem riscos positivos no projeto? Existem. Só temos que cuidar, porque um risco extremamente positivo pode ser negativo para você como gerente. Opa, isso aí representa um mau planejamento. Não um ganho inesperado, não um risco totalmente inesperado. Não. Isso quer dizer que você planejou errado. Você já pôs muita gordura para fazer de conta que foi extremamente eficiente e isso mostra até o contrário, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.